Olá, hoje vamos entrar no Parque Nacional Montanhas do Tumucumac, o maior conjunto de florestas tropicais protegidas do planeta, localizado no estado do Amapá, no extremo norte do Brasil. Vamos ao oeste do Pará, chegar até Alenquer, para conhecer uma cidade perdida há milhões de anos no meio da floresta amazônica. Aguarde um instante só. Já estamos prontos para a nossa aventura. Vamos começar uma viagem fascinante pelo rio, pela floresta. Vamos entrar no mundo quase desconhecido, mas rico em biodiversidade. Vamos entrar no Parque Nacional Montanhas do Tumucumac. Quanto mais o barco avança no rio Amapari, seguindo para o extremo norte do país, mais aumenta a sensação de estarmos voltando no tempo. Estamos no lugar onde a natureza ainda reina soberana, a Amazônia, Parque Nacional Montanhas do Tumucumac. As árvores centenárias fecham a visão. O rio é o único caminho. Estamos indo ao encontro de um pedaço ainda misterioso do Brasil, quase inexplorado. Nosso objetivo é acompanhar o início do projeto de monitoramento da biodiversidade existente aqui. Nossa incursão ao Parque do Tumucumac será pela parte sul, via rio Amapari. Vamos para um lugar extremamente remoto. Por isso, todo cuidado é pouco. Uma vez lá, o retorno rápido é impossível. Por isso, temos que ter muito cuidado para que nada possa faltar. Itens como alimentação, água potável e combustível são indispensáveis e devem ser levados numa quantidade que possa garantir o consumo para quatro dias. A nossa jornada até o parque vai exigir muita atenção. Seguem conosco, além do piloto Edmilson, o Christoph Jaster, gestor do parque, e o engenheiro Hilton Monteiro Cristóvão como convidado. Ele que veio do Espírito Santo especialmente para conhecer o Tumucumac. O Amapari é o maior afluente do rio Araguari, o maior rio do Amapá. E sua nascente ocorre dentro do Parque do Tumucumac. Ele é o único caminho que leva a esta parte do parque. Na primeira hora de viagem, parece que a terra, como a gente conhece, vai sendo tomada inteiramente pela floresta. Ainda se avista poucas habitações de ribeirinhos. O homem parece não ter mais poder por aqui. O verde da floresta domina quase tudo. Até as ruínas de um duto instalado pela empresa Ecome, que explorou manganês durante 50 anos no município de Serra do Navio. A exploração de manganês nessa área começou no início da década de 1940. Hoje o que resta está tomado pela mata e uma parte está sobre o rio. Mais à frente, o rio nos mostra as suas primeiras barreiras. O Amapari é bastante encaixueirado nesse trecho, com muitas corredeiras. Em determinados momentos, nosso piloto precisou reduzir a velocidade para, digamos, ir apalpando o rio e desviando das pedras para diminuir ao máximo o risco de acidente. É como se o Amapari mandasse um recado, mostrando quem manda ali. Seguimos cautelosos. Saber escolher o caminho, procurar os canais, pode ser decisivo entre seguir a viagem ou ficar à deriva esperando por socorro. Edmilson, nosso piloto, é conhecedor do rio. E graças a ele, nossa viagem segue tranquila. Depois de navegarmos vendo só água e vegetação, avistamos a última habitação antes de seguir viagem. Daqui para frente, estamos sozinhos. O parque está perto. Estamos bem na confluência dos rios Amapari, que fica aqui subindo à minha esquerda, e do Tucunupi, conhecido como Rio Feliz, à minha direita. E aqui atrás, ó, está a entrada do Parque Nacional Montanhas do Tumucumac, onde nós vamos acompanhar o início do projeto de monitoramento da biodiversidade. O Parque Nacional Montanhas do Tumucumac é o maior conjunto de florestas tropicais protegidas do mundo. Localizado no extremo norte do Brasil, o parque foi criado em 22 de agosto de 2002, com uma área de 3,8 milhões de hectares, e ocupa aproximadamente 27% da área total do estado do Amapá. Estamos agora isolados, e há muitas horas da cidade mais próxima. Daqui por diante, estamos por nossa conta. Estamos dentro do maior parque natural do mundo. Somos meros observadores, porque aqui quem manda é a floresta. No local escolhido para o projeto, foi instalado um acampamento rústico, com o mínimo de impacto possível. Enquanto os outros se instalavam, armando redes e outros apetrechos, nós preferimos a barraca. O visitante Hilton Monteiro, que veio do Espírito Santo, deu uma mãozinha na montagem, digamos, da nossa casa para os próximos dias. Fizemos a limpeza do local, onde existem muitas folhagens úmidas, uma característica da floresta tropical. Depois de tudo arrumado, passamos nossa primeira noite na floresta. A expectativa era para o dia seguinte, quando se iniciariam os trabalhos do projeto de monitoramento da biodiversidade, como define o diretor do parque. Esse projeto vem a atender uma questão básica que se faz com relação às unidades de conservação do Brasil. Elas realmente funcionam para se preservar o meio ambiente, para se preservar a natureza. Então, nós estamos partindo aqui um projeto de monitoramento da biodiversidade, justamente para acompanhar a qualidade do ecossistema que está aqui presente. A noite cai na floresta. Como boas-vindas, um entardecer único. O sol se esconde em meio às árvores, dando lugar a uma noite cheia de sons da floresta. A sensação é de estarmos sendo observados o tempo todo. A completa escuridão e os sons da mata chegam a assustar. Já é tarde, é hora de dormir. Amanhã tem muito trabalho. No primeiro dia, logo cedo, os pesquisadores foram divididos em equipes. Para dar sentido de integração e aproximação com o parque, moradores das comunidades do entorno foram convidados a participar do projeto como monitores. E a razão disso é que a gente precisa fazer com que essas pessoas se aproximem da ideia ambientalista e comecem a entender o porquê da existência de um parque nacional como o Montanhas do Tumacumac. E o desejo nosso é que essas pessoas realmente se aproximem da temática e quem sabe futuramente possam começar a interagir até no âmbito da gestão da unidade. Enquanto a bióloga Laís Fernandes nos mostrava o guia de identificação das borboletas frugívoras e comentava sobre as ações da floresta, o professor Alexandre dava as últimas instruções aos assistentes. A gente vai pegar a amostra e a pinça. Vai pôr um pouco dela aqui, tá? Para a gente separar o material, ok? Vai fazer isso aqui parte por parte, tá? E vai tentar catar os bichinhos que a gente for, que a gente porventura tiver encontrado lá no Igarapé. O trabalho da gente aqui é fazer uma estimativa de quais os grupos de organismos a gente vai encontrar nos ambientes aquáticos. Por exemplo, como eu só trabalho com invertebrados, então porventura a gente pode encontrar inseto, larva de inseto, até ovos, anelídeos, crustáceos e por aí vai. Se porventura a gente encontrar algum vertebrado, como peixe, anfíbio, réptil, a gente vai passar para um especialista para fazer essa devida classificação. Por quê? Porque a partir da classificação de que organismos nós vamos encontrar, a gente tem como estimar a biodiversidade local. E como se sabe, quanto maior a biodiversidade de uma área, melhor está o grau de conservação dessa área. Então, qual é o principal objetivo daqui? Primeiro, ver se o parque realmente está contribuindo para a manutenção dessa biodiversidade e depois, se essa biodiversidade está realmente sendo mantida e qual é essa biodiversidade existente dentro do Parque Nacional Montanhas do Turma Kumaki. Nossa equipe acompanhou o grupo escalado para fazer o monitoramento das espécies vegetais no interior da floresta. Faz parte do projeto de monitoramento também ver o estado das árvores. Então, a vegetação arbórea vai ser incluída também nos levantamentos. E tudo isso aqui é material para fazer a demarcação de parcelas. São unidades amostrais com uma área pré-definida. Então, a gente vai lá no lugar pré-determinado, que a gente escolheu previamente, e a gente vai tentar instalar essas parcelas. Então, a gente vai trabalhar com bússola, com clinômetro, com trenas. Então, a gente vai demarcar uma área com uma dimensão conhecida. E em cima dessa área vão ser feitas as medições das árvores, que contemplam o protocolo de medição. Para monitorar a biodiversidade, é preciso fazer a demarcação da área, a identificação das espécies, as medições, enfim, anotar e registrar tudo em todos os detalhes. Então, nós estamos no T0, no primeiro momento de um processo de monitoramento. E o monitoramento significa nada mais que acompanhar a evolução ou o estado do ecossistema ao longo do tempo. Então, essa é a primeira medição que a gente vai fazer, ela vai servir como referência. E a cada cinco anos a gente pretende retornar ao local e fazer uma nova medição. E aí a gente já vai ter uma primeira ideia do que a floresta está passando. Se ela está evoluindo, se ela está crescendo, se ela está em decréscimo, em declínio. Então, monitoramento é isso, acompanhamento do estado do ecossistema ao longo do tempo. Enquanto o engenheiro florestal Christoph Jaster, o gestor do parque, mobilizava a equipe de jovens monitores, nosso visitante de câmera em punho acompanhava tudo atentamente. Eu vim de Vitória, Espírito Santo, andei muito, viajei muito para chegar aqui, mas estou muito feliz mesmo, foi uma viagem realizada. O que a gente comprova aqui é o que a gente só vê nos livros de ciências, né? Que a folhagem completamente úmida no chão, árvores muito altas e cumpridas para cima, praticamente sem crescer para os lados. Você vê uma natureza intacta, completamente intacta de muitos anos, muitos séculos atrás. Agora é só aguardar. Depois do período estabelecido pela coordenação do projeto, vamos saber como se comportou a floresta e os seus elementos nesta parte do Parque Nacional Montanhas do Tumucumag. No dia seguinte, nossa equipe se juntou a técnicos e pesquisadores para fazer uma trilha. Quem lidera a incursão na floresta é o guarda-parque Valdeci Silva. Com tantos anos de convivência na floresta, Valdeci conhece as espécies como poucos. Tá, esse aqui é o cipó escada de jabuti, que é usado na nossa região aqui como cipó medicinal também, né? Para infecção, para diarreia, infecção urinária. Eles usam muito, então é um cipó que é muito valorizado aqui na nossa região. Entrando um pouco mais na floresta, nos deparamos com algo curioso. Professor Paulo Russo, explique que árvore é essa aí e por que ela é chamada de árvore que anda. A Paxiúba é uma árvore muito utilizada pela população ribeirinha para a construção. A madeira dela é extremamente resistente. E ela tem essa curiosidade, né, de ser conhecida como a árvore que anda, porque essas raízes, elas vão literalmente se deslocando. Vão nascendo novas raízes, enquanto que ela vai abandonando as antigas. Então, daqui a um ano, provavelmente, ela já vai ter se deslocado alguns centímetros para um lado ou para o outro. Então, ela nunca permanece no mesmo local, por isso a ideia de que ela anda. Em pouco mais de meia hora de caminhada, sentimos o clima quente e úmido, típico da região equatorial brasileira. Uma parada para descanso e mais uma aula do mestre Valdeci. Então, isso aqui é um dos pontos da nossa trilha que a gente tirou para fazer uma parada para explicar a vocês que nós temos duas árvores importantes aqui, que é a virola, que nós chamamos de a virola casca de vidro, que ela tem uma diferença da outra virola. E ela tem uma seiva vermelha, que é responsável quando ela se fere, ela assara com muita rapidez. É diferente de outras aves, que leva tempo para assarar. Se eu cortar ela aqui hoje, em um prazo de um mês, eu passo aqui e não tem mais quase nem sinal que ela é bem alimentada pela seiva. Então, aí, essa é a virola. Aqui nós temos a maçaranduba, depois dessa ave branca aqui, que também é uma ave que é uma madeira de lei. Essa aqui é a maçaranduba, é uma madeira de lei. Tem uma seiva branca também, que é usada para calafetar canoa. Tem pessoas que usam até para arremendar roupa, que ela é uma cola verdadeira. É só tirar ela e deixar pegar um calor e, de repente, seca e de lá não solta mais. E também é uma madeira muito usada, que é uma madeira muito forte, muito adorativa, uma madeira de lei. Estamos voltando à Serra do Navio. Nossos quatro dias aqui no parque nos deu a exata noção de que pouco conhecemos da enorme biodiversidade deste universo que é a Amazônia. O Tumucumac está sendo monitorado e, principalmente, preservado. O homem agora sabe o seu exato lugar nesse imenso ecossistema. Observar e aprender. As sensações, ao partir, são de alegria. Sabemos que ainda há muito trabalho a ser feito. Ainda há muitos outros parques a serem preservados e até novos a serem descobertos. Mas, passo a passo, a floresta vai se revelando. Um outro Brasil, ainda mais rico, vai sendo desbravado. Estamos em Alenquer, no oeste do Pará, distante aproximadamente 700 quilômetros da capital Belém. A origem de Alenquer se dá com a chegada dos frades capuchinos. Eles se uniram aos barés no final do século XVII e fundaram o primeiro povoado. Mas não ficaram muito tempo por lá. Vieram para cá, para as margens do rio Surubiu, onde fundaram um novo povoado. Mas, em 1758, o então governador do Grão-Pará e Maranhão, Mendonça Furtado, chegou em uma expedição, a mando de Marquês de Pombal, e elevou o povoado à categoria de vila, dando-lhe o nome de Alenquer, em homenagem à província de Alenquer, em Portugal. 74 anos depois, por decisão do Conselho de Governo do Pará, Alenquer passou a fazer parte do município de Santarém. Já em 1881, lhe foi devolvida a autonomia, e Alenquer foi elevada à categoria de cidade. Nosso objetivo nessa primeira incursão ao município de Alenquer é conhecer a Cidade dos Deuses, um conjunto de ruínas de milhões de anos de idade, perdido no meio da floresta amazônica. Entrar na Cidade dos Deuses não é tarefa fácil. O lugar é de difícil acesso. Para chegar lá, percorremos mais de duas horas por uma estrada de chão. Dizem que quem vai pela primeira vez à Cidade dos Deuses, sente uma energia diferente, como se ali tivesse um campo magnético ou algo ainda inexplicado. Logo na chegada, a surpresa. As primeiras imagens revelam figuras que vão além da imaginação. Uma delas se parece com um objeto bastante conhecido dos brasileiros, a Taça Jules Rimet, conquistada pelo Brasil no Mundial de Futebol de 1970. A Cidade dos Deuses teria sido descoberta em 1953, pelo topógrafo norte-americano Michael Douglas Blair. Ao que se sabe, não há estudos nem pesquisas de campo que poderiam revelar quantos anos levaram para essas formações chegarem ao estado em que se encontram hoje. Existia água nesse local, então ninguém sabe há quanto tempo, mas se você observar pelos detalhes que você encontra, então é impossível que o vento vá esculpir rochas que não estão expostas ao vento, na mesma proporção e no mesmo nivelamento de todas. Moradores dos arredores do sítio dizem que só em 1983 começaram a ocorrer as visitas, não só de alenquerenses, como de pessoas que vieram de outras paragens para conhecer a tal Cidade dos Deuses. Caminhar por este sítio é como se sentir no lugar remoto, às vezes estranho, tendo em vista que o ambiente da sua localização pouco ou quase nada tem a ver com o ecossistema predominante, a floresta amazônica. Para os olhos observadores, quanto mais se registra o declive do solo, mais para cima se projetam as formações. A cidade de Alenquer está inserida dentro da bacia sedimentar amazônica. Esta grande calha se formou, teve o seu início há 600 milhões de anos. Na metade desse tempo, na era carbonífera, ela começou a ter uma mudança de eixo quando o rio Amazonas começou a sofrer as consequências que ele corria para o Pacífico e com o choque da placa da América do Sul com a placa do Pacífico, nasce a Cordilheira dos Andes e começa a haver uma mudança de regime. Nesta mudança, há formações interiores de sedimentos de areia e formam grandes maciços de arenitos que formaram a formação Nova Olinda e esta formação, depois de passados centenas de milhões de anos, ela, com essas características geográficas que nós temos hoje, já esculpida pelo grande arquiteto que é o rio Amazonas, elas sofreram consequências de período de deserto com período de eras tropicais. E esta mudança de deserto, tornando o arenito sem proteção, ele foi esculpido por um grande artesão que é o vento. Então, a relação de deserto, milhares de anos como deserto, o vento esculpindo em forma de taça, em forma de sombrinha, como casco de jabuti, então, esses formatos nada mais é de que uma relação do capricho da natureza para saciar o seu próprio gosto artístico. Lá, quem imperou não foi o pincel de um homem, mas sim a vontade divina de Deus através dos dedos da natureza, que é a chuva e o vento. Dependendo do ângulo por onde se olha essas ruínas, pode-se comparar com figuras conhecidas, algumas até presentes no nosso dia a dia. Após darmos uma boa caminhada por entre as rochas, aqui na Cidade dos Deuses, demos uma paradinha para contemplar estas ruínas. Parecem muito com a arquitetura greco-romana. Eu até diria que parecem com as colunas do Coliseu Romano. E quanto mais nós entramos na cidade, mais nos deparamos com figuras que despertam a nossa curiosidade. Em cada rua, em cada caminho percorrido na Cidade dos Deuses, pode levar nossos atentos olhares a criar asas da imaginação ou simplesmente numa viagem de sonhos. Alenquer é rica em belezas naturais. No nosso retorno da Cidade dos Deuses, entramos por uma vicinal, uma estrada de terra conhecida também como ramal. Encorajados a conhecer uma das muitas cachoeiras da região, fomos até as quedas d'águas do Benfica. Como tudo aqui é preservado, também é de difícil acesso. Para chegarmos lá, enfrentamos mais duas horas de viagem. Mas valeu a pena. As águas cristalinas do rio Curuá descem do planalto e despencam numa queda de aproximadamente 25 metros. Desfrutar dessas belezas que a natureza nos oferece, poder contemplar cada detalhe, cada tom do verde da vegetação que margeia o rio, do remanso que se forma com a água que se espraia sobre as pedras rio abaixo e imaginar o quanto a mão divina foi generosa com essa região, é como participar de um verdadeiro banquete dos deuses, abençoado pelo Deus Supremo. Legenda Adriana Zanotto